Bem-vindo a mais um filme por dia. Hoje vamos falar sobre o filme The Wall. É um filme austríaco que se chama Yvante. O filme tem um gênero meio confuso. É ficção científica, drama, fantasia. Uma mulher vai passar o final de semana numa cabana no meio da floresta com um casal de idosos. Chegando na cabana, o casal de idosos vai na cidade comprar mantimentos e a mulher fica na cabana. Só que o casal de idosos não volta, ela fica na cabana esperando e fica preocupada e resolve voltar pra cidade a pé. E sem motivo aparente, ela dá de cara com um campo de força. Um vidro? Um campo de força? Com certeza você deve ter visto essa mesma história nesse seriado que tá passando, Under the Dome, ou Arredoma. que é baseado num livro do Stephen King. The Wall não é plágio, porque ele é baseado num best-seller austríaco dos anos 60. Quem sou eu pra falar que Stephen King tá plagiando alguém? Se você gosta de Stephen King, compre esse livro. É uma biografia autorizada do Stephen King, muito bom. Mostra como ele passa situações da vida dele pessoal para os livros. A maior diferença do seriado pra esse filme é que em Under the Dome, Arredoma cerca uma cidade cheia de pessoas. Em The Wall, não. Só é um Arredoma que cerca apenas uma pessoa. Ela fica cercada sozinha em uma floresta gigante. Só ela e os pássaros, os servos, os veados, lobos. The Wall é um filme cheio de simbolismos. Ele é bem lento. Tem uma paisagem, aquelas paisagens austríacas exuberantes. Dá vontade pra você ir pra lá. Eu quero morar lá. Eu quero morrer ali. Talvez não seja o tipo de filme que você esteja acostumado a assistir. É um dos raros momentos do cinema atual onde você se sente a personagem. Você, no caso, você sente o que é a solidão. A sensação angustiante da solidão. Termina o filme e você fica filosofando na sua cabeça. Que porra de filme louco. Se você gosta de cinema, vai curtir esse filme. Com certeza vai curtir o filme. Não é um filme convencional, é um filme lento. É pra você estar lendo um livro. O filme é como se você estivesse lendo um livro. Ele é lento, ele é narrado em primeira pessoa. Ela escreve um diário e a gente vai acompanhando esse diário. Tem flashbacks. Vê o filme. Depois você comenta o que você achou. Se você não gostou do filme, não precisa falar que o filme é nojento, é chato. Não fala que o filme é chato, por favor. É cinema. É cinema. Esse filme é puro cinema. Apesar de eu ter visto um cinema, porque é quem não vai passar esse filme nunca, Agradeço à internet por nos dispor dessas obras maravilhosas. Sem internet a gente não poderia ver essas coisas. Como é que eu ia lá na Áustria assistir o filme? Tem como? Na Alemanha. Por que esse filme não passa aqui? Curta esse vídeo. Comente. Deixe seu comentário. Deixe a sua dica de filme. Quem sabe eu não tenha algum filme que eu ainda não assisti. Eu tô anotando... A galera tá deixando nos comentários uns filmes que eu ainda não assisti. Preciso de uma lista grande de filmes, que eu vou assistir filme todo dia. Lógico que todo dia vão lançando filmes novos. Eu vou atualizando aqui. Tem filmes que marcaram você uma época. Pode ser um filme que eu não tenha assistido, apesar de eu ver muitos filmes. Mas é isso. Até amanhã.